e aí vem mais pra cá Jade meus amores e trazer para vocês o vídeo com essas lindezas Jade e Gabi Oi gente está que estão cuidando de mim agora vocês pediram muito para elas explicarem um pouco mais sobre a estética a maior dúvida que eles têm é sobre assim em questão de tratamentos se realmente a estética funciona se realmente a estética é eficaz que tem muita gente ainda duvida e acha que é um dinheiro jogado fora né explica um pouquinho Jade então é muita gente acha que estética é só passar creminho não é gente hoje estética é muito ligado à saúde tá é pensar no ar a Fran ela teve um emagrecimento muito grande em pouco tempo então acaba sobrando pele fica a flacidez tá e flacidez é bem difícil de tratar então hoje a gente está montando um protocolo bem específico por causa dela porque a pele também acostuma então não adianta fazer só um tratamento tá a semana passada a gente fez a gila amarela manta térmica a gila amarela com ultrassom e fonoforese é e eu fui embaladinha né e fui embalada então a gente preparou a sua pele tratou a sua pele para hoje fazer um tratamento um pouco mais forte então hoje a gente fez ultrassom com carbox com carbox e corrente russa e corrente russa tá que é o raghara que eu gosto mais de utilizar ele nos procedimentos então assim o objetivo no caso da Fran é a gente tratar a pele melhorar o aspecto da pele e fortalecer tanto pele quanto musculatura tá a gente já viu uma boa melhora na textura da pele falta muito ainda aí mas já deu uma baita diferença de hidratação né a textura da pele já ficou outra eu tinha feito um vídeo pra vocês viram como tava ó já melhorou muito depois a gente vai mostrando os acabamos de iniciar também os tratamentos né a segunda sessão que eu tô fazendo e depois a gente vai mostrando né pra eles conforme for fazendo e lembrando também que a estética tem um todo um segmento né do paciente com a esteticista que é beber água fazer uma boa alimentação também uma atividade física não é só o nosso trabalho não existe milagre gente é pedido também da vitamina c e vitamina d também que é tudo complemento não é um conjunto a gente trabalha em conjunto dá resultado sim porém também tem que tá a cliente com a esteticista junto e o tratamento tem que ser feito de dentro pra fora e de fora pra dentro e em casa também né ter os cuidados em casa é isso que eu falo pra vocês né tudo tudo é um conjunto é ai fran eu consigo emagrecer sem atividade física consegue mas com atividade física óbvio que você vai ter um resultado muito mais potencializado você vai ter uma pele mais firme só da atividade física né Jade que já ajuda muito a gente tava falando bastante de alimentação também também alimentação balanceada a sorte da fran é que o resultado dela ela reduziu bastante peso mas com uma alimentação boa rica em vitaminas minerais e tudo mais quando se faz por exemplo uma bariátrica perca muito rápida e você não consegue repor tantas vitaminas e minerais então acaba ficando aquele avental o avental não tem jeito tá só com com a cirurgia plástica mesmo no caso dela a gente vai dar um resultado excelente muita gente pergunta né fran mas quando você tava obeso sua barriga porque a minha barriga era de avental né e como que voltou o que que explica é o que a gente falou a minha alimentação foi muito boa e atividade física que eu sou eu sou muito regrada até ela falou fran para você é muito regrada você tá bom isso é ótimo vocês sabem que hoje em dia por eu já estar no meu peso ideal eu me libero assim no fim de semana como algo sim que eu tenho vontade mas eu não exagero tá eu como ali para matar minha vontade dentro das minhas possibilidades que a gente é algo que não é fácil eu não vou jogar no lixo assim e é algo para se levar aí para a vida inteira tá é uma história né é e outra né obesidade é uma doença então assim se eu achei ele meu peso ideal posso voltar a comer relaxar e voltar tudo vai voltar então é preciso que vocês perguntam francia já tá aí quatro meses mantendo o seu peso como que você faz para manter o seu peso exatamente me mantendo na minha nova rotina né porque é o meu é o meu novo estilo de vida gente isso é para ser levado para a vida inteira e já explica o tratamento estético é eterno não é eterno precisa de manutenções é assim é a manutenção tem que ser feita como tudo né até inclusive o peso o corpo que a gente tava falando agora vai passando tempo vai vai tendo mais idade a gente vai perder colágeno colágeno né então a flacidez é tanto de rosto quanto de corpo porque por falta desse colágeno mesmo tá retenção hídrica por exemplo que a gente vai fazer na filha também é drenagem drenagem tem todo mundo deveria fazer a partir dos 18 anos tá pelo menos uma vez por semana e as pessoas não dão atenção né pra isso e a retenção é muito sério é a circulação quando mexe com a circulação e tudo é muito sério então a manutenção ela tem que ser feita assim tá você não vai precisar fazer um tratamento é muito tão focado mas tem que ser feita a manutenção e já de é falando para elas que assim a parte da fran a gente não vai tratar só a barriga não é o braço é o que mudou agora agora mudou não é só a barriga que é o principal na verdade mudou agora a jade montou a jade e a gabi montou um protocolo totalmente específico para o meu caso né que no caso cada vocês perguntam fran o rosto também é o rosto é eu já fiz um ultrassom né no rosto gente eu tava meio inchada porque como vocês sabem tô com problema de insônia etc e quando eu não durmo bem e me ataca a ansiedade eu encho muito eu retenho muito líquido daí eu cheguei aqui falando para elas né que eu tava me sentindo um balão minha perna chega tava pulsando que chega dói né e é incrível incrível vou deixar até a foto para vocês aí na edição do vídeo do antes e depois de como desinchou assim ó em uma aplicação de ultrassom para vocês verem o poder que a estética tem então estética funciona a fazer clínico né claro isso isso sempre Jade se parar de fazer volta tudo o que era antes depende se você manter uma alimentação regrada e atividade física não não volta tá mas tem que ser mantido pelo menos um um homem quer em casa um homem quer importantíssimo tá no final do tratamento ou durante o tratamento e e alimentação e alimentação a água né que a água tem que ser diária bebe bastante água e a água é fundamental sempre eu tomo pra você eu tomo sempre de três o meu mínimo por dia três litros por dia sempre tomo de três a quatro na na média se o corpo não tiver hidratado os princípios ativos dos produtos eles não conseguem acreditar e fazer o resultado isso é importante também em questão de valores eu já falei para vocês que os valores dependem muito não adianta eu falar assim ai quantos seriam os tratamentos que eu estou fazendo porque cada pessoa que vir aqui elas vão ver um protocolo específico para as pessoas avaliação né avaliação é gratuita então a gente precisa avaliar o corpo precisa saber o que é necessário e o principal que precisa qual protocolo principal precisa dar o de início né é muito fácil vender é só uma drenagem ou uma modeladora ou um aparelho tá a gente trabalhando do jeito que a gente está trabalhando eu e a Gabi a gente está montando um protocolo específico para cada cliente tá não eu não vendo o a modeladora só tá então vocês vão vir a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai montar um protocolo para vocês específico isso foi o que mais me deixou confortável de estar tratando aqui com ela sabe eu descobri uma amplitude assim da estética que eu ainda não havia conhecido como eu falei para vocês ainda estou engatinhando eu nunca tive nenhum contato com a estética antes do meu emagrecimento só após o emagrecimento e pelo fato assim onde cada gente eu adoro adoro fazer qualquer coisa que seja com profissionais que me deixa tranquila de explicar assim ó tintim por tintim sabe eu acho que isso tranquiliza a gente de saber por tudo que a gente vai passar o que vai acontecer o produto que está sendo usado o benefício enquanto elas fazem os procedimentos em mim ela fala a palavra gente que parece palavrão que eu não entendo nada não estou entendendo nada mas pelo fato ela estava explicando isso quando eu não entendo eu pergunto tá Jade mas agora eu falo a minha língua ela me explica me deixa tranquila né isso me deixa muito tranquila de falar caramba elas sabem o que estão fazendo então estou super tranquila na mão delas vamos confiar isso que é bom né com certeza eu acho que isso o trabalho e o que a gente faz também para a cliente estar insatisfeita e ter os resultados né com certeza e gente se vocês tiverem mais dúvidas da estética foi uma dificuldade para essas duas aqui ó para vocês uma dificuldade não sei qual das eu tinha mais vergonha mas enfim falei para ela gente eu também tive vergonha meus amores são uns amores e eles estavam doidos para vocês virem então se tem vocês tem mais dúvidas que a gente não falou aqui no vídeo coloquem aí nos comentários porque quem sabe né quem sabe não vou trazer as duas de novo e aí a gente elabora o assunto que a gente não elaborou aqui nesse vídeo tá bom gente beijo enorme Fiquem com Deus os amores da Fran Tchau, tchau.